Você tem que aproveitar, é a última semana de liquidação de inverno aqui da extensão de moda. É a última semana, tudo que você comprar, qualquer peça aqui, 20% de desconto. Se comprar duas peças, 25% de desconto. Se comprar três, 30% de desconto. Até 300 reais. Como você pode pagar em até três vezes sem juros? Acima de 300, em cinco vezes sem juros. Você quer preço, né? Pois é, com 20% de desconto, você tem aqui, ó, cardigan, tem a preta, tem a azul. Dá só uma olhadinha. Com 20% de desconto, três de 15,36. Três de 15,36. Aí, vou dar um exemplo pra você, tá? Twin Set. Dá só uma olhadinha. Conjuntinho muito bonito pra você. Se você comprar três peças, o Twin Set pode ser uma bolsa, pode ser um cinto, pode ser um sapato, pode ser um conjunto. O Twin Set, tá? Se você comprar três peças, o Twin Set vai sair por três de... Quanto? Três de 11,55. É loucura total aqui na extensão de moda. É a última semana, você tem que aproveitar. Conjunto único é esse aqui, tá? Se você comprar o conjunto, que é a camisa mais a calça, tem outras cores pra você. Vai dando uma olhada. E comprar outra, mais duas peças. Pode ser um sapato, uma blusinha dessa daqui. O conjunto, comprando três peças, o conjunto incluso, vai sair três de 35,68. Tem calça pra você. Essa daqui é de modal. Dá só uma olhadinha. Uma delícia. Qualidade da extensão de moda. Se você comprar essa calça, essa camisa aqui, que é de modal também, é uma delícia. E mais uma blusinha, que é essa aqui. Um sapato, um cinto. Três peças. Na calça, você vai pagar três parcelas de R$ 14,47. Não perde tempo, não. Vem pra cá, olha. Tudo com 20% de desconto. Duas peças, 25% de desconto. Três peças, 30% de desconto. E a última semana, tem estacionamento próprio, segurança. área de recriação pras crianças, tá? Acima de R$ 300,00 em cinco vezes, sem juros. Até R$ 300,00, três vezes sem juros. Não perde, não, porque é a última semana aqui na rua do Tatuapé, número 20, paralela ao Clube do Corinthians. O telefone é o 294-4013. É a última semana aqui na extensão de moda. Não vai perder.